Ora então meus amigos, como eu vos disse, hoje aqui nas Barreiras Brancas vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu. Digo eu? Vamos ter aqui? Será que já aconteceu? Será? Será? Será ou não será? Vai acontecer aqui uma coisa que nunca aconteceu. Vai haver bailarico, vai haver anedotas, como eu disse, vai haver desgarrada e vai haver concertinada. Então o primeiro artista, o primeiro amigo que eu tenho para vos apresentar, muitos de vocês que estão aqui já a conhecem. Não sei, já uma vez tinha estado aqui nas Barreiras Brancas. Ele diz que é a primeira vez dele, vai dar aqui esta primeira vez hoje, aqui nas Barreiras Brancas. E vocês já se podem começar a dar aí, não tenham vergonha porque vai ser animado. Ele é o André Guerreiro, é conhecido pelo nome Algarvio Marafado, já passou por todas as televisões nacionais e agora de vez em quando também vai dar um pezinho ao estrangeiro, às nossas comunidades portuguesas, para contar umas anedotinhas. Mas antes disso, eu gosto sempre de pedir ao André aqui um favor muito especial. Ele faz muita recolha, vai ter ido com os velhotos aos montes, vai saber como é que eram as tradições antigas. E ele tem sempre aqui uma lenga-lenga, vamos chamar assim, uma quadra que ele tem para contar como é que o nosso estado da alimentação está. Então vamos lá, uma grandiosa salva de palmas para o Algarvio Marafado. Então boa noite pessoal, estão todos bons, estão a gostar ou não? Então querem anedotas e quadras ou não? Há vezes uma quisezinha e contavam. Olha lá, e mais uma coisa, vamos pedir a vossa licença. A gente pode, o André pode contar aqui umas anedotas assim, com um queimezinho, com um picantezinho ou não? Com um piripiri? Vocês gostam é dessas, não é? Também eu! Vá lá! Vou dizer aqui, no silvado é pequeno. É picante. Então, a quadra que o Lajinha queria é falar sobre hoje em dia. O que é que a gente pode comer é só aquelas doenças malucas, aquelas coisas. E então surgiu esta quadrazinha, que é assim. O que devemos nós comer para governar as nossas vidas? Legumes não pode ser. Leva o adubo ao descer e crescem com pesticidas. A água turva do mar estragou o permigão e o peixe que lá vão buscar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada não é solução e alternativas há poucas. Nem do broda, nem feijão, porque as vacas são loucas. Estão magras as ovelhas, sua carne nem se gose. E as cabras e as coelhas, se não têm um mal nas orelhas, sofrem da brucelose. Os porcos têm a peste, também já andam neste rol. Nasce o índio que preste que a gordura que reveste, aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas, franzidas e miudinhas. Olhe, os franzes é só hormonas. E em quase todas as zonas anda a gripe nas galinhas. Ficou escrito em sentença que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vê a doença. Se não come, mora à fome. Tenha a sua graça e a sua verdade. E agora vou-vos começar aqui com uma anodotazinha, que é o seguinte. Era uma freira que estava na reta de pegões à boleia. A ver se lhe dava uma boleiazita e vai-te fazer assim à perda e piste e às tantas para um caminista. Diz o caminista, ou irmã, até onde é que a senhora quer ir? E dizer assim, ai irmão, eu quero ir para o Algarve. Mas a não, ninguém me dá por ir a dizer assim, olhe, tem graça, quero mesmo para o Algarve. Olhe, entra já para dentro do caminhão, vamos embora. Bom, entraram ela, bem a dizer-se, na graça de Deus, às tantas dizer assim, ai mãe, mas esta irmã tem umas pernas boas. Olá. E sempre pula-se nela. Vai, aperta-lhe a perna. Fala assim, tic, tic, diz assim, ai mamãe, mamãe, isto está aqui, é para poder morrer, é para Deus, nosso senhor, você não leva daqui nada. Diz assim, ai o rei da freira. Às tantas, vai, vai e o toquezinho na perna. Tic, tic. Diz assim, ai não, 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 isto é para poder morrer, é para Deus, nosso senhor, você daqui não leva nada. Ele para o caminhão, levanta-lhe a saia e violou a freira. Violou ela, coitadinha, precisava de bolinho, entrou lá para dentro outra vez e começou a benzer-se. Vai, fico, 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 dizendo assim, ô irmã, a tal senhora está-se a benzer porquê? Diz ela assim, ai, estou pedindo perdão por mim, por si e por estas três ritadinhas que a gente temos. Diz ela assim, ô irmã, você não seja mentirosa. Nós só demos uma. Diz ela assim, ai, mas daqui até o algarro com um de água pode correr, hein? A minha consideração, podes contar uma mais picosa, mais, com mais picante, pode ser? Vai lá. Então vá, com mais picante. Agora já tinha esta pensada, até o seguinte. Toda a gente sabe aqueles programas da tarde da Júlia, que agora é da Fátima, e então começam, e liga já, e vai ganhar isto, e vai ganhar aquilo, e vai ganhar porra, que a gente nunca ganha nada e gasta-se o dinheiro. Bom, estava um alentejão, um alentejo, e começou a ver, estamos a oferecer 5 mil euros de uma viagem de avioneta. Diz ela assim, ai, porra, eu nunca andei da avioneta. Ai, que coisa linda. É a via de concorrer, ai, cacete. Começa a ligar, gastou a reforma dele, da sogra do sogro, e ainda gastou a reforma da mulher. Bom, chegou o dia, ganhou a viagem. Ganhou o gajo, vesti-se, preparou-se, começou a ver aqueles filmes da televisão dos aviões, para ver como é que aquilo era, mais ou menos, e foi para a viagem da avioneta, fata e gravata, chega lá todo lembido com brilhantina, entra dentro da avioneta, o aviador vai, descola, faz assim, com a asinha, assim, a rodar, dizendo assim, desta manobra, isto já estava à espera, isto já é uma coisa. Vai o aviador, diz assim, ai, o gajo, vamos fazer outra manobra. Vai a manobra massa, apertada, vamos dizer assim, desta manobra, já estava à espera. Diz o aviador, espera aí que eu já te lixo. Começa a dar voltas no ar, pinotes, vai para cima, vai para baixo, o avioneta a rodar, acaba aquilo no fim. Diz o aviador assim, então, compadre, até aí desta, estava à espera. Diz assim, é, um cagado já estava à espera, agora para os colarinhos, é, não. Posso contar mais uma? Até essa. Agora aí no Algarve, aí no 125, onde os carros andarem por todo o lado, é acidente, bate aqui, bate ali. Houve um cagado, deixou furar uma roda, deixou furar uma roda, para o carro, começa, tira uma roda suplente, aparece logo o Joãozinho, diz o Joãozinho, uma roda suplente, sabe uma coisa? O meu pai tem duas. Diz assim, duas? Pô, não. Está aí, só tem um carro e logo tem uma roda suplente. Vai tirar a chave de rodas? Diz assim, se há alguma coisa, uma chave de rodas. Meu pai tem logo duas. Diz assim, ah, moço do cacete. Vai, tira um macaco, dizendo assim, ah, um macaco. Sabe uma coisa? Meu pai tem logo dois. Pô, o homem muda a roda, vai fazer para ali uma mijazita, está com a gaita na mão, o gaieto ao lado, dizendo assim, então, o teu pai também tem duas, dizendo assim, olha, duas não tem, mas tem uma que faz duas dessas. Vamos falar, daqui a um pouco já ouvem mais umas contas. Vai mais esta, que também é bonita. Foi um homem que entrou no comboio, entrou no comboio, vocês já sabem, aquelas automotoras antigas, sentava-se um gajo e outro à frente, né, aquelas coisitas, os bancos eram ligados à frente, um com o outro, e eu tenho uma mulher a dar de mamar um gaieto. E o gaieto, ela dizia, mamajá, mamajá, o homem sentou-se, dizia assim, ah, aqui está uma desculpa boa. Dizia assim, mamajá, se não é duas, tentas o senhor, mamajá, se não é duas, tinhas o senhor, e o gaieto vai para lá, às tantas, que pensa ela, mamajá, grandinho, mamajá, se não é duas, tinhas o senhor, dizendo assim, oh, minha senhora, veja lá, é assim, que era para ter saído no cunhão novo e já vou entre a campos. Muito obrigado. Algrevi Marafado, uma salva de palmas para este rapaz. Passa o barulho. Vamos lá, onde é que está a tua página? Onde é que está a tua página? Já agora posso dizer aí. Espera aí. Ah, está bem. Quem quiser seguir a minha página já sabe, Algrevi Marafado, traça André Guerreiro, é só meter um like, tendotas às arrobas, já sabem. Todas as semanas uma, não é verdade? Todas as semanas uma, e de vez em quando um videozinho também comandos anedotas. É verdade, é verdade. Obrigado, pessoal, trabalho. Quem quiser seguir a minha página já sabe, Algrevi Marafado, traça André Guerreiro,